Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Derrubei um aqui Nossa senhora, 1911 é boa Caralho, 1911 é boa Cara, 1911 tá boa Acho que já fechou Ai papai Não vai Dá licença Esse cara tomou nunca mais Não esquece na vida dele Tem uma, tem outra Boa, boa Onde que eu morri, véi? Ah, tá trola Mano, tem alguém? Uma puta Oh, não, o pé dá um suco Oh, 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 o que mais? Nossa, é possível, cara Ele, 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 ele Casi no press lá Tem mesmo Tem visão daqui? Tem Roubado Não, não, não Nossa senhora Fui de berço Os caras me stunaram, véi Eu levei um aqui Tá aí, tá aí, tá aí Olha, o helicóptero Onde a caixa caiu Sim, essa, né? Roubei lá Caralho Caralho Você é ruim de mira aí, padre Cara O cara gritou Você é ruim de mira aí, padre Ressou aqui Atrás que tem Ai, tô preso 100% Peraí, deixa eu clicar Não, deixa eu clicar não Tem mais um aí Deixa eu pegar pra trás aqui, ó Que exótico Cara, ficou com medo não Imagina Derrubei esse aí Atrás de nós aqui, ó Nossa, os caras vão ficar preso, véi A porra, mano Caralho Mais um, mais um Nossa, o cara Que exótico Nossa, que arma boa Mano do céu Calma aí, calma aí Tem cara aqui, tem cara aqui Caralho Caralho Tadinho do cara Porra, mano Ah, tem cara aqui, tem cara aqui Ah, o cara tá pirando no bondinho, véi Ah, o cara tá pirando no bondinho, véi Ah, o cara tá pirando no bondinho, véi Filho da puta Ah, não, filho Nossa, deitei dois aqui, mano Não é possível, filho Cara, não me viu, eu já chico pra caralho Deitei dois ali, mano Vou ficar vindo pra vocês voltarem Caralho Caralho Bonita, cara O pigu Só podia pegar na caixa, véi Nada mais Caralho 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 E aí E aí Acabou Acabou ou essa partida a gente ganhar Se eu pegar umas 10